Bom dia pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre porque nós não vendemos aqui orquídeas em vasinhos ou em outro tipo de coisa sem ser o cachepô todas as minhas orquídeas aqui elas estão ou na jangadinha ou nos cachepôs ou então elas estão aqui no toquinho e nós não usamos aqui nenhum tipo de vasinho, não usamos nada, pode ver que todas elas aqui estão nos toquinhos usei aqui a tela tem a tela em cima mas particularmente todas elas estão aqui no toquinho mas se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu se inscreva sempre temos aqui novidades sempre temos dicas interessantes sobre o cultivo de orquídeas e dicas para você economizar no seu orquidário enfim fica aí a dica se inscreve ativa também as notificações e você vai receber novidades sempre que a um vídeo novo mas enfim porque a gente não tem aqui orquídeas nos vasinhos e tudo mais é os vasinhos e para colocar eles eu teria que ter aqui uma bancada e não desse estilo, os vasinhos não suportaria ficar em telas ou também em varais né por isso eu optei por usar aqui os toquinhos fiz aqui os toquinhos todos eles são de sanção do campo e as orquídeas estão enraizando muito bem nele pode ver que muitas muitas raízes elas adoram o sanção do campo e raizam muito bem mas é basicamente essa é o fato de que eu não uso aí nenhum outro tipo de vasinho todos os meus vasinhos estão ali é praticamente todos eles jogado fora eu uso ali para plantar uma suculenta alguma coisa mas basicamente tudo aqui é na tela ou se não é na tela é no varal tem o orquídeo até lá em cima está bem cheio de orquídeas temos muito que melhorar temos muito o que fazer é ainda tenho muito o serviço aqui para melhorar tem que colocar tela todo esse outro lado aqui é ainda falta falta recursos falta o dinheiro e mais é basicamente aqui todas as orquídeas elas adoram os toquinhos elas adoram os cachepôs e por isso que a gente não usa nenhum outro tipo de vasinho aí as pessoas querem é comprar orquídea mais barato bom uma orquídea assim no toquinho eu vendo a 15 reais e no cachepô já adulto a 65 reais já as falenopes eu tenho ali do outro lado ela sai a 60 reais já na jangadinha já florida com a floral porém é se você for comprar na floricultura no mercado o valor dela é 80 reais 79 90 mesmo que 80 reais então não há muita diferença e a minha que é 60 reais por que simplesmente porque eu cultivei ela desde bebezinha e ela vem se desenvolvendo desde que era um bebê então pra mim é lucro porque tem cerca de dois anos em dois anos eu consegui fazer ela crescer então pra mim é lucro o vender ela por esse preço independência dela está na jangadinha no cachepô ou solta pra mim o cachepô não faz muita diferença e até mesmo porque não há como se arrancar ela aqui não há mais como se tirar ela do cachepô ou da jangadinha sem danificar as raízes sendo assim é nosso que a gente chama de prantivo acoplado então não há mais como desacoplar até porque já faz parte já é um produto só e isso também não é uma que se chama venda casada então se você está tentando começar um orquidário quer ter um lucro ou então quer ter uma diferencial essa é a forma como eu faço então dessa forma tenho aqui muitas muitas e muitas orquídeas é todas elas aqui seguindo um padrão de cultivo bem interessante vou tentar subir aqui em cima para mostrar pra vocês lá em cima mas tudo aqui é de cultivo nos cachepôs de uma forma aí bem bem interessante essa aqui é a parte de cima mas todas elas aqui estão crescendo desenvolvendo e tudo aqui de vento em pouco essa aqui é a parte de cima do orquidário bem alto aqui e tudo aqui pra você dar uma olhada eu ainda tenho muito que fazer tem muito que crescer mas é basicamente esse é o estilo que eu montei eu coloquei os cachepôs aqui tipo varal aqui em cima para que possa aí ter bastante orquídeas sem ocupar um espaço assim relativamente grande por isso que eu coloquei elas aqui no varal e não é fiz bancada que as bancadas elas são geralmente usa bastante espaço e o meu espaço aqui é bem limitado apesar disso eu tenho aqui muitas orquídeas bastante orquídeas mesmo é deixa eu tomar cuidado de nordeste aqui porque senão vou cair um tombo gravar para vocês verem mas enfim é tudo aqui é as orquídeas crescendo desenvolvendo de uma olhada essa outra parte que também está tudo nos cachepôs a minha vanda aqui que eu coloquei para fazer o vídeo anterior mas está tudo aqui para vocês darem uma olhada que não tenho nada nada nos vazios os vazios que eu tenho aqui ou é feito para usar alguma outra coisa uma planta alguma coisa mas orquídeas mesmo não tenho nada todas as orquídeas aqui são plantadas nos cachepôs se desenvolvem muito bem é uso aqui o coquinho coquinho que eu cuido no pasto ou então pedaços de extensão do campo tudo muito muito simples cultivo muito simples denfal florida tudo tudo que vocês olharem para vocês perceberem que não tenho nada geralmente não mostro minha bagunça mas os vazios aqui todos eles jogaram fora todos eles aqui eu uso ele para plantar suculentos alguma coisa mas nada para plantar orquídea porque apesar de que as orquídeas algumas suportam aí o vaso muito bem outras eu percebi que a logística para trazer os os vazinhos para importar os vazinhos ela é bem complicada bem mais do que eu fazer o próprio cachepô montar aqui meu próprio estilo ter aí um realizamento perfeito podem ver um realizamento perfeito aí e muitas orquídeas vindo com o realizamento muitos enraizamento mesmo mas enfim espero que tenham gostado se gostou deixa aquele like valeu e até a próxima e aí 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 e aí